Eu quero ser um instrumento vivo, meu Senhor, envia-me pra ser o seu abraço acolhedor e levar Tua palavra, ser canal da Tua graça, completar carreira e guardar a fé, levando o Seu amor. Evangelizar é preciso, evangelizar, evangelizar é preciso, evangelizar. Levar a luz pra quem anda em trevas, levar a paz pra quem vive em guerra, anunciar ao pecador no ventre, que se sabe o coração da fraquinha, evangelizar, evangelizar é preciso, sim, evangelizar é preciso, sim, evangelizar, levar a luz pra quem anda em trevas, levar a paz pra quem vive em guerra, anunciar ao pecador o ventre, que se sabe o coração. A força da oração, repita comigo, tudo o que pedir-lhes com fé na oração recebereis. Tudo o que pedir-lhes com fé na oração recebereis. Mais forte, tudo o que pedir-lhes com fé na oração recebereis. Quero saudar todos os voluntários, todas as caravanas que vieram, me permita citar, é muita gente daqui e de fora. Tracena, São Lourenço, Santa Catarina, Ceará, Minas Gerais, Curiaé, Contagem, Palmas, Icara, Americana, Ivaipurã, Santa Helena, João Monlevade, Campos Altos, Maringá, Mangueirinha, Francisco Beltrão, Pato Branco, cadê o ânimo? Itamira, Divinópolis, Capinzal, Chopinzinho, Berval do Oeste, Campos Novos, Cascavel, Limeira, Corbele, Mituba, Joiville, Naranjeiras do Sul, Bom Jesus, Curitibanos, Ouro Verde do Oeste, Moita Bonita, Paruapeba, Santa Rita, Sapucaí, Belo Horizonte, Rolim de Moura, Loanda, Campina Grande, Monte Carmelo, Arapiraca, Santarém, Manaus, Guarantando Norte, Patos de Minas, Terezina, Guarapari, Curitiba, Região Metropolitana, então vamos lá, povo de Deus. Evangelizar é preciso, evangelizar é preciso, evangelizar é preciso, evangelizar. Evangelizar é preciso, evangelizar é preciso, evangelizar, Guarapari, mattress,頻道, o Senhor quer se manifestar em sua vida, então eu quero que você comece esse retiro, cujo tema nós temos bem claro, a força da oração, o lema, Mateus capítulo 21 versículo 22, tudo o que pedir-lhes com fé na oração, recebereis, mas eu quero aproveitar esse retiro, para dar uma iniciação a oração, daqueles que já estão num progresso adiantado, para progredir, para os que estão iniciando, começar, então a pergunta que eu quero fazer a todos, como vai sua vida de oração? Eu gostaria que vocês se colocassem no teu caderninho, essa pergunta fundamental para hoje, como está sua vida de oração? Segundo questionamento, como você reza? Qual o seu material de apoio na vida de oração? E a terceira pergunta, em que fase você se encontra da oração? Para quem acha que reza bastante, eu já começo com uma pequena história, está escrito num livro, do cardeal Robert Sara, e ele conta a história que aconteceu, desse cardeal, diz que ele um certo dia, telefonou para a casa da irmã Tereza de Calcutá, e quem atendeu foi uma religiosa filha da caridade, e ele pediu, eu gostaria de marcar, um encontro com a Madre Tereza de Calcutá, é impossível Senhor, encontrar a Madre Tereza, por causa dos compromissos que ela já tem, mas mesmo assim, desobediente, lá foi o sacerdote, e bateu na porta da casa da irmã, encherido né? A irmã, a tendente abriu, e perguntou educadamente, pois não Senhor? Então, eu vim aqui para encontrar a Madre Tereza de Calcutá, a religiosa indignada, mas eu disse para o Senhor, que ela não pode atender, devido aos inúmeros compromissos que ela tem, mas eu não sairei daqui, enquanto eu não falar com ela. olhando um pouco mais, viu que do lado tinha uma pequena capela, e a irmã sentada rezando, esse jovem sacerdote ficou irritado, mas que desrespeito dessa irmã? Eu achei que ela estava tendo outros afazeres, e ela está ali, A Madre se levantou, Quando chegou, o Padre disse assim, Madre, eu sou um Padre muito novo, estou dando meus primeiros passos, e eu vim aqui para que me acompanhe com a sua oração, a Madre olhou e disse, sim, eu sempre rezo pelos Padres, e rezarei também por você, E ela, amavelmente, deu uma medalha, da Imaculada Conceição, que colocou na mão dele, ela lhe perguntou, primeiros passos? Padre, quanto tempo você reza? Por dia? Ele ficou meio embaraçado, e disse, então Madre, celebro missa todo dia, rezo o breviário todo dia, e desde que fui ordenado diácono, rezo o terço diariamente, e ele não sai da minha mão, Madre Teresa apertou, com as mãos rogosas e disse, isso não basta meu filho, mas irmã, eu rezo missa todo dia, eu rezo as orações das horas, eu rezo o terço diariamente, e isso não basta meu filho, não basta, porque o amor não pode ser limitado, ao indispensável, mínimo, Deus quer o teu máximo, ou tudo, ou nada, porquê que eu quis tratar do tema da oração, meus irmãos? Porque todos nós, necessitamos da oração, sem oração, ninguém vai adiante, não fazemos nada, como diz um santo, quem reza se salva, quem se condenou, é porque não rezou, Santo Inácio de Loyola, me diga quanto tempo você reza, eu saberei se você está no caminho certo, mas eu não tenho tempo para rezar, lamento meu filho, você não faz nada, mas você não reza, não se iluda, com as orações vocais, e vamos falar no tempo oportuno, aonde nós achamos, que só mexer a boca dá certo, isso, não é oração, não estou dizendo não rezar o terço, então não diga coisas que eu não disse, eu estou dizendo que, não mexer boca, não é rezar, existe um itinerário de oração a ser feito, porquê, Santa Teresa vai dizer, que se tua vida de oração, não muda nada a tua vida, então não é oração, porquê que então nós católicos, falamos que rezamos, porquê tanta gente diz que reza, mas é uma vida horrível, vergonhosa e contra testemunho, porquê nós estamos errando na oração, nós estamos fazendo oração, orações equivocadas, nós estamos fazendo orações erradas, e se as nossas orações são erradas, elas não transformam a vida, uma vida que não é transformada em Deus, é uma vida que não reza, onde você está no processo, se você não tiver uma vida de oração, não tem conversão. É o terceiro ano que eu venho aqui, no ano passado, detalhe, ele passou com o Santíssimo, eu estava num lugar que eu não ia conseguir, eu corri e fui até onde ia passar o Santíssimo, e mostrei a foto para o padre, ele só olhou e colocou a mão, eu falei, padre, esse é o Arthur, ele está com tumor, reza para ele, ele só colocou as mãos na foto do Arthur, e eu saí daqui, gente, mas tão confiante, tão confiante, ali eu falei, eu vou voltar, o ano que vem, para dar o testemunho da cura do Arthur, e assim, hoje eu estou aqui, dando esse testemunho, para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Senhor. e vocês, o tempo, qual a pergunta que achou ser que seja que você quer que faça uma boa boa boa, tende que acreditar até que ele, e o pessoal, elas, o que eu posso falar com eles? É o que eu posso falar com eles? Isso é o que eu posso falar com eles? Então, eu tenho que falar com eles? Quem, eu posso falar com eles? Eu posso falar com eles? Eu posso falar com eles? É isso? Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ele é vida, é verdade, é o caminho. Ele é teu amigo, Ele é o amigo da tua vida. E essa presença real que você coloca na frente é do Deus amigo. Se aquiete no seu interior, porque lá está Deus. Santo Agostinho vai dizer, te procurei fora e você estava dentro de mim. Nós temos uma imagem de Deus, e eu vou falar no Pai Nosso, que estás no céu, lugar fora. E nós não entendemos que esse céu do Pai Nosso, eu vou falar amanhã, é o coração dos justos. É o caminho interno. Vejamos, mergulhar na nossa miséria, para encontrar a misericórdia. Primeiro passo da oração. E como? Mas padre, eu vou na igreja, eu participo de missas. Às vezes as missas são longas, e para mim também. Às vezes você vai rezar o terço, agora já começo de algumas explicações, viu? Eu nunca vou voltar uma palestra para outra, você perdeu, paciência. Mas padre, eu gosto de rezar o Rosário às mil Avemarias, então eu não devo rezar, deve. Só que nesse momento, a oração vocal, geralmente não acompanha a oração mental. Explico. Nessas horas, nós entramos na oração vocal. Então como lidar com as orações mais longas? Nas orações mais longas, a gente acaba pensando menos na palavra, e vai mais no sentido da presença. Repito, quando você vai numa missa, é fácil se distrair. Uma missa, uma liturgia das horas, até a Via Sacra, geralmente tem a Via Sacra na frente. Mas como que você lida, por exemplo, com um terço, um rosário, umas mil Avemarias, que é tão, tão importante. Então você está na oração vocal, mas você está, você passa pela palavra e fica na presença. Então, primeiro passo para a oração, eu me encontrar para estar na presença de Deus. Entenderam isso? Primeiro passo, eu me encontrar. Segundo, encontrar de novo, era Moisés, se encontrou, agora encontrar Deus, agora encontrar quem? O segundo passo, é se colocar na presença de Deus, e saber que Deus está aí. Mas você vai dizer, que Deus que eu estou falando? E eu já digo, já encurtando muitos caminhos e muitas palestras. Coloque diante de você, Jesus ressuscitado. Essa é a perspectiva de Santa Teresa, de São João da Cruz. Colocar diante de você, Jesus que está ressuscitado. É aquele com quem eu vou dialogar. Jesus é a presença esperada na minha oração. A oração faz desaparecer a distância entre o homem e Deus. A oração, São Pio de Petrotina, faz desaparecer a distância entre o homem e Deus. O que é mais fácil eu lembrar, fixar meu pensamento em Deus, é mais abstrato, do que eu me fixar na Bete. Ela é mais fácil, porque ela eu enxergo, ela eu vejo, ela tem forma, ela tem vulto, ela tem espaço, tempo. Então eu me fixo mais numa conversa que eu tive, do que naquilo que Deus me falou, que é mais abstrato. Então por isso é um pouco mais difícil rezar. Mas é aí que está o problema. Não é porque é mais difícil, que a gente não vai tentar. Uma criança que vai andar de bicicleta, no começo ela não leva tombo. Depois que ela caiu algumas vezes, andou, ela tem que pensar como é que faz para andar de bicicleta. Não, ela entra na bicicleta, nós não queremos treinar a oração. Então nós somos analfabetos na vida de oração. Nós somos analfabetos. Nós não treinamos. E sem treinamento ninguém prospera. Sem treinamento ninguém cresce. Então nós sempre ficamos na iniciação. Lembra da bicicleta. Nós sempre ficamos numa missa mal rezada, uma missa mal celebrada, um terço mal rezado. Nós não conseguimos ficar três minutos com a presença de Deus na mente. Nós somos muito, divagamos demais. Porque nós não nos treinamos. Porque nós esquecemos da meditação. Por isso, é importante repousar em Deus. É a primeira vez, a minha experiência foi linda. Porque eu vim aqui pedindo para Deus a graça. Eu ser uma mulher que espalhe no lar mais amor, mais caridade, mais companheirismo. Porque eu tenho dois filhos. Três. Uma já é falecida e está junto de Jesus. E um de 26 anos e um de 8. E eu estava muito com televisão, livros, mas não estava prestando atenção na minha família. E com tudo que o padre Reginaldo falou, eu, como mãe, tenho que dobrar mais os joelhos, rezar mais pela minha família e ser um exemplo de mulher, de mãe comprometida, mãe cristã, para os meus filhos terem bons exemplos. Vou perder mais nenhum. Achei maravilhoso. Maravilhoso. Senhor, eu quero obedecer a Tua voz. Derrama o Teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, mergulhar, me comprometer. Entrar na intimidade no Teu coração. Derrama em nós Tua missão. Derrama o Teu amor aqui. Derrama o Teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Derrama o Teu amor aqui. Derrama o Teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Derrama o Teu amor aqui. Derrama o Teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Derrama o Teu amor aqui. Derrama o Teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Queridos filhos, nós estamos no sétimo retiro nacional. A força da oração. Nós vamos invocar a primeira coisa do Espírito Santo. Eu navegarei. São Pio de Petrutinio intercede por nós. Irmã Zélia, bem-vindo. Eu navegarei. Bem-vindo. Você é o do Espírito. Eu navegarei. Senhor, manda teu Espírito Santo sobre nós. É o Espírito que está ardendo e desejando por cair sobre a cabeça de cada um. Vem Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Eu quero receber o batismo do Espírito Santo. E agora leva tua mão e vai rezando, peça-se das suas palavras. Eu quero receber o batismo. Diga, abre tua boca, não tenha vergonha. Eu quero receber o batismo. Senhor, eu estou aqui para receber esse batismo do Espírito Santo. Eu preciso, Senhor, desse batismo para tirar a minha tibieza, para me ajudar a rezar. Dá, Senhor, graças, prodígios e milagres nesse lugar, Jesus. Vai rezando, filho. E agora você vai olhar para Jesus. Olha o teu olhar de amor. Agora pare tudo e vai olhando para Jesus. Lembra que eu falei o primeiro passo da oração, humildade. Sim, Senhor Jesus. Eu não sou nada. Eu não sou nada. Mas eu te amo. E eu sei que me amas muito mais. Queridos irmãos, nós já dizemos que o amamos. Eu os convido agora a invocarmos os santos de Deus para nos ajudar. O Espírito Santo já paira conosco. Vamos chamar Nossa Senhora. Salve Maria. Augusta, Rainha dos Céus. Augusta, Rainha dos Céus. Ao teu comando. Ao teu comando. Os anjos batalharão. Os anjos batalharão. E vencerão. E vencerão. Canta de novo. Mais uma vez. Vai dizendo a letra. Salve Maria. Augusta, Rainha dos Céus. Augusta, Rainha dos Céus. Ao teu comando. Ao teu comando. Os anjos batalharão. Toque a presença de Deus. E vencerão. E vencerão. Augusta, Rainha dos Céus. Augusta, Rainha dos Céus. Altíssima, Soberana Senhora. Altíssima, Soberana Senhora. De todos os anjos. De todos os anjos. Vós desde o princípio recebeste de Deus. Vós desde o princípio recebeste de Deus. O poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás. O poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás. Nós vos suplicamos humildemente. Nós vos suplicamos humildemente. Que envieis as vossas legiões santas. Que envieis as vossas legiões santas. Para que sob as vossas ordens. Para que sob as vossas ordens. E o vosso poder. E o vosso poder. sobre todas essas pessoas que estão neste lugar aqueles que nos acompanham pela TV pelo rádio em suas casas pela internet manda Maria Augusta Rainha que persigam os demônios e os combatam por toda parte e os precipitem no abismo quem é como Deus o mãe de bondade e ternura vós sereis sempre o nosso amor e nossa esperança o mãe de Deus enviai os santos anjos para nos defenderem afastar para longe de nós o cruel inimigo santos anjos e arcanjos defendei-nos e guardai-nos invoquemos agora o arcanjo Miguel arcanjo de Deus que vem nos ajudar o arcanjo do Senhor que vem nos conduzir vocês vão pegando os objetos vão pegando as fotos eu sei que você trouxe você veio mas eu sei que você trouxe muitos você tá aqui mas junto com você tem milhares de pessoas a mais vós sois meu Deus no qual eu vivo inteiramente sim Senhor não tem outro Deus não tem outro Deus além de ti Senhor em ti olhe pra ele olhe os fixos em Jesus que vai passar no meio de nós olhe pra ele eu quero convidar você agora orar pela tua casa filho Deus tá operando milagres lá agora no teu marido no teus filhos da tua descendência vamos levantar esclamor pela nossa família agora muitos milagres agora a distância Senhor eu creio eu creio que a nossa família agora aonde estiver um ente querido nosso que será agora batizado no poder do Espírito Santo se você tem a foto se você tem a carteira de trabalho apresenta pra Jesus apresenta Jesus na direção de Jesus vai mostrando pra ele vai falando o nome dessas pessoas fala o nome vamos ouvir você cantando vai com vocês am, 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 am. a vida rai a vida Pode ser melhor Cante, cante Soberano Soberano Aplauda o Senhor Aplauda Jesus Aplauda a força Se eu caí 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 Aplauda 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 bem forte Jesus Aplauda o teu Senhor Obrigado Jesus Ao eterno Pai que a Deus E a Jesus O Salvador Ao Espírito Ao Espírito Ao Cristo A verdade a Deus A Deus Onde a Deus A alegria do amor A Deus Onde a Deus A alegria do amor O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?